E o povo já tá chegando por aqui, hoje a gente vai ter, deixa eu botar aqui o nome, grande Vicente Carvalho, tô eu já aqui naquela dificuldade de sempre, sofrendo, Fernanda Vieiras chegou, Semijóias, olha, grande Fernanda, aqui, vou botar aqui o nome do nosso convidado de hoje, o Vilvandrel chegou também, Vicente Carvalho, Carvalho, Vicente Carvalho, é, do, deixa o Vicente chegar por aqui, o grande Vicente Carvalho, do Razões para Acreditar, Filantropia, opa, vamos botar, Filantropia, Filantropia, Razões para Acreditar, Laila Sena me obriga a fazer essa merda aqui, eu nem sei como é que faz, Razões para Acreditar, ai, tô eu aqui fazendo aquela tia que fica toda perdida na hora que fica botando as coisas para escrever aqui, vamos lá, o povo tá entrando, hein, o povo tá entrando, filantropia, e em tempos de coroa. É ótimo ter o tempo, por isso que eu parece que tô aqui fazendo a tia, opa, fixar o comentário, ufa, eu odeio essa parte pra mim, tô igual a Joyce Pascovitch, pra mim é muito melhor só ter que falar do que ficar fixando o tema por aqui, o povo tá chegando, é, já entrei mais cedo hoje porque o Vicente tá mega corrido, mas mesmo assim, ele com uma gentileza absurda deu o tempo dele, é, pra falar com a gente sobre esse tema aqui. É, grande Alê, Alê apareceu por aqui também, que maravilha, olha, nós temos aqui, o pessoal tá chegando aos pouquinhos, também a gente tá no horário hoje, que não é o nosso horário mais comum, né, inclusive é do Mesquita, não sei se já teve por aqui, mas não me lembro, acho que bom que tá por aqui hoje. Já só, Alê chegar, rapaz, o Brasil, hein, já chegamos no terceiro lugar, hein, terceiro lugar em termos de quantidade de motos, só estamos perdendo pros Estados Unidos e pro Reino Unido, e os economistas já falam, grande João Miranda chegou por aqui também, já, vamos aí já, né, chegamos ao terceiro lugar e vamos chegar ao, ao, ao segundo, hein, rápido, rápido, segundo dizem os economistas, há muito tempo, é, uma gerência ótima da questão sanitária e de saúde desse país, né, ontem tivemos uma média de 1.400, mas ontem mesmo na coluna do Bruno Gorowitz, acredita-se que a gente tem em média ali, é, cerca de 60, 64% mais de mortes por Covid em São Paulo, e acredita-se que no Rio de Janeiro já tem mais de 50% de mortes por Covid não notificados, então a questão é muito mais séria do que parece, muita gente morrendo, eu conheço muita gente que já morreu, eu, aqui dentro da bolha da classe média, conheço um montão de gente que já morreu, e, o cenário é muito triste mesmo. Alê avança curadora, olha, olha, tô sentindo falta de você na live das 5, hein, Ângelo Chaves chegou também, tô sentindo falta de você, grande Nathalie Fogaça chegou também, e, Vicente chegou. Vambora. Só esperando aqui o Vicente entrar, tô conectando com o Vicente, eu adoro quando apareci, Oi, Vicente. Olá, bom dia. Tudo bem, como é que você tá? Tudo bem, tudo bem, e você? Tudo certinho, cara. Com a cara de sono. Não, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. E, cara, primeiro, eu queria agradecer demais aqui a, por você ter aceitado o convite pra bater esse papo com a gente, a gente tem falado pra caramba sobre essas questões de filantropia e fazer o bem, e eu adoro o trabalho que vocês fazem lá, e aí eu falei com o Ângelo, e, putz, o Vicente seria ótimo se ele pudesse dar um tempinho dele, só pra trocar uma ideia com a gente, porque você tá com a mão na massa ali, né, vendo essa questão de perto, nesse meio do caminho aí, então eu queria te agradecer demais, tá, por ter topado bater esse papo com a gente. Obrigadíssimo, obrigadíssimo, vai ser ótimo falar de algumas coisas legais que estão rolando, em contraponto a tudo que a gente tem visto. Obrigado. Vicente, eu sei que você é o Brasil dentro de você, né, eu já li bastante coisas sobre você, você nasceu no Maranhão, foi criado em Rondônia, como é que é esse jogo, né, você tem o Brasil, essa coisa de mudar de muito lugar, te ensinou a ver o Brasil de perto, pra fora da bolha? Porque aqui a gente vive meio numa bolhazinha, né? Sem dúvida, sem dúvida, eu sou maranhense, nasci numa cidadezinha chamada Tum Tum, interior do Maranhão, e fui pra Porto Velho, Rondônia, com meus pais, eu tinha seis anos, então eu nasci no Nordeste, fui criado no Norte, em dois polos completamente opostos do Brasil, o que a gente vê na mídia, não tem nada a ver com o que a gente vê, e sem dúvida, o fato de eu estar aqui já em São Paulo há 10 ou 12 anos, me faz ter a total certeza que a gente vive num universo paralelo aqui em São Paulo, né, então, mesmo dentro de onde a gente está, eu moro aqui na Santa Cecília, aí perto aqui de Paulista, Janópolis, mesmo assim, olha aí, viu, mesmo assim, não é nada parecido com Heliópolis, com o Paraisópolis que é aqui do lado, 40 minutos, a gente está no Capão Redondo, e já é outra história, já fui lá algumas vezes, então mesmo dentro de São Paulo, a disparidade também é imensa, é imensa, a gente não tem absolutamente nenhuma ideia do Brasil real, o Brasil fora das lives. E como é que, explica pra gente aqui, pro pessoal que não conhece, o que é o Razões pra Acreditar, Vicente? De onde surgiu a ideia? O Razões é um site de boas notícias, que começou muito com um princípio muito simples, que é de contar histórias boas que a TV e os grandes veículos não mostravam. Então, esse princípio continua até hoje, a gente continua contando histórias muito simples sobre pessoas normais, fazendo coisas normais, que são consideradas extraordinárias, como ajudar alguém. Então, é isso que a gente faz, resumidamente, e há oito anos já. E aí, o que veio acontecendo, o que aconteceu nos últimos quatro, cinco anos, é que a Razões acabou virando um negócio. Então, a gente hoje em dia tem um trabalho com marcas, faz projetos ajudando as marcas a contarem as histórias de uma forma coerente, de uma forma correta, verdadeira e tudo mais. E desde o ano passado, a gente criou a nossa própria plataforma de financiamento coletivo, que é a Voa, com dois A's, onde a gente aí entrou numa outra esfera que muda completamente do que a gente já fazia. Então, em vez de só contar histórias, agora a gente está efetivamente ajudando e mudando aí a realidade delas. E, desde que o Corona começou a chegar aqui, todo mundo em um determinado momento ali no começo, sobretudo as marcas, acharam que é uma gripezinha, mas depois as marcas entenderam que havia uma cobrança e um chamado à filantropia. E aquelas que já faziam coisas no low profile começaram a querer contar as suas próprias histórias. Eu tenho brincado que não tem mais experiência para o low profile. A gente tem que contar tudo o que faz mesmo. Mudou um pouco a demanda ou mudou um pouco a relação das marcas, os pedidos? Como é que foi? Deve estar trabalhando para caramba, né? Não sei se foi... Desculpa. Voltou, voltou. Basicamente, a gente faz o que a gente já estava fazendo, né? Então, a gente, no Razões, por exemplo, nunca divulgou e nem vai divulgar falando de um produto de uma empresa que não tem absolutamente nenhuma conexão social, algum viés de filantropia, nada disso. Então, o que aconteceu foi que, de repente, as marcas não podiam e não estavam... Ninguém estava querendo ver o novo lançamento do celular X. Ninguém queria saber. Então, eles começaram a perceber que eles tinham que contar o que eles já estavam fazendo. No geral, já muitas dessas grandes marcas já estavam fazendo algo. E começaram a entender que as pessoas estão perguntando. Elas querem saber, né? Então, no Razões, a gente criou um espaço só para... Antes do Jornal Nacional, a gente criou já um espaço para falar do que as empresas estavam fazendo de bom, porque as pessoas estão perguntando. Ninguém quer comprar, não vai comprar um vestido novo agora. As pessoas querem saber o que a marca de roupas está fazendo para ajudar os hospitais, para ajudar os profissionais que estão aí na linha de frente. Então, essa demanda com certeza mudou e para a gente aumentou, por exemplo. Então, a gente... Principalmente no começo, há dois meses atrás, a gente foi demandado e recebeu muitos e-mails de marcas querendo fazer algo, querendo contar o que eles estavam fazendo de uma forma coerente, de uma forma correta. Então, para a gente, realmente, foi um aumento de demandas, porque, pela primeira vez, as marcas não podiam vender produtos. Elas tinham que contar histórias verdadeiras. E aí, foi quando a gente foi bastante acionado. Desculpa, tem um jogo aí que é importante, a Bessa, que até que eu brincava até no outro dia numa conversa com o pessoal da Caos e de outras empresas que ajudam também esse tipo de coisa, que agora tem um jogo que é doido, porque durante muito tempo o povo investiu em responsabilidade social pensando no Roy, e responsabilidade social não precisa ter Roy, a gente tem que ajudar porque é comprometido com uma causa. Isso é uma cobrança que vem para vocês também. Como é que uma empresa decide? Como é que é esse jogo de decidir o que é que conta para ajudar aí? Mas, olha, eu vou te falar um negócio, não existe almoço grátis. Não existe. As marcas e as empresas, elas ajudam, tem uma causa muito forte, pelo menos das que a gente conhece, mas, afinal das contas, essa causa e esse impacto é medido também por vendas. Então, para mim, é muito claro que, e eu acho que tem que tirar um pouco dessa fantasia de que a causa tem que ser pela causa e que são todas, as empresas são lindas, boazinhas. Não é. Elas estão ali, elas entenderam que a causa faz parte da narrativa delas e elas precisam ter uma correta e que isso futuramente vai se voltar em vendas. Então, para mim, não mudou muita coisa, não. Continua sendo o foco de ROI, continua sendo o foco em, no final das contas, aumentar a visibilidade da imagem, da marca. O que a gente faz de posse, de sabendo de tudo isso, é cobrar de uma forma correta essas marcas. Tipo, meu querido, vocês têm obrigação de fazer isso e vocês têm obrigação de pagar um site, no caso a gente, para publicar. então a gente começa a cobrar também, tipo, se isso também é um ROI para vocês, para a gente que é autoridade no assunto, vocês também só vão entrar se vocês pagarem. Então, a gente começa a retornar também. Já que responsabilidade social é vista como um investimento, então tem que ter investimento do outro lado também. Então, é isso que a gente briga bastante. Mas, é difícil, a Bessa, porque essa coisa de construir um discurso que seja convincente, tem muita gente patinando aí, não adianta nada a marca fazer uma coisa se o CEO não faz, ou não adianta nada você que nunca doou nada para ninguém começar a achar que agora em tempo de quarentena é um bom momento para começar a doar. E aí, o povo está meio que perdido aí, né? Perdidaço, perdidaço. Muitas marcas entram aí em contato com a gente e falam, a gente está querendo fazer uma entrega de alguma coisa, de nossos produtos para a comunidade e tal. E aí, eu começo, né? Tipo, legal, mas o que que vocês já fazem? Ah, fazemos pouca coisa. Esses produtos, no caso, era um produto que não era nem alimentício, nada. Falei, olha, esse produto não é o tipo de coisa que as pessoas da comunidade estão precisando, sinceramente. Então, não invente de enfiar um produto que as pessoas não estão precisando. Compra cesta básica para essa galera eleva, entendeu? É porque, mas eles estão perdidos, não tem muita ideia do que fazer justamente porque estão sendo cobradas, mas muitas vezes não sabem como arrumar isso, entregar direito. Então, um dos nossos papéis é filtrar também, tipo, coisas que mesmo que marcas queiram pagar para ser vinculadas, se não tiver coerente, se a gente entender que não faz parte de uma história correta, a gente não publica. Não tem nem a mínima chance, assim, a gente sempre fala que a gente só publica algo que a gente já publicaria de qualquer forma, paga ou não. Então, as marcas, a gente, mais do que nunca, a gente faz quase uma consultoria, ensinando para as marcas, tipo, gente, se vocês não fizerem esse negócio correto, vocês não vão sair aqui no nosso portal, nas nossas redes, então, vocês que lutem, para arrumar a casa aí. E, Vicente, tem uma outra coisa que é o Brasil, tem até um índice da ONU mostrando o grau de filantropia, né, de cada país. O Brasil ocupa o 122, o centésimo vigésimo segundo lugar. A gente não doa, a gente não tem a cultura da doação, a gente só quer doar se tiver desconto no imposto de renda, a gente, a elite brasileira não está muito preocupada em transformar a sociedade, né, segundo os dados da ONU mostro, e a gente, tipo, que é a nona ou oitava economia do mundo, está na centésima vigésima segundo lugar em termos de doação. Você acha que a gente não doa por quê, a gente demora a fazer o bem por quê? Porque a gente não confia. Como é que a gente vai confiar se a gente não sabe se esse dinheiro vai ser aplicado? A gente não tem exemplo político, como é que a gente vai fazer isso em casa? Então, as pessoas não doam porque elas não sabem para onde vai, basicamente. Então, quando a gente criou a voa, a gente estava, não tinha ideia do que ia acontecer, a gente achava que talvez as pessoas fossem doar algumas coisas, mas, como a voa surgiu ano passado, mas ela é reflexo de oito anos de trabalho do Razões, de pessoas que já confiam no que a gente faz, o que aconteceu foi uma grande explosão de doações. Então, para você ter uma ideia, ano passado a gente lançou a voa em junho, julho, de julho até o final do ano foi um milhão em doações, seis meses, mais ou menos. E agora, no auge da pandemia, em abril, estou me confundindo os meses, em abril, a gente, olha, estou tocando o telefone, o interfone. É, a vida é essa, o trabalho está dentro de casa, estou tocando o interfone, mas deixa para lá. Ele já desistiu, eu não sei por que ele não desistiu de mim, eu quase nunca dá tempo de atender. E, para você ter uma ideia, o que aconteceu em abril foi que a gente teve quase muito próximo de um milhão doado só em um mês. Então, houve um aumento exponencial de doações, principalmente em abril, que foi o auge da história, da pandemia. então, as pessoas começaram a doar mais, e isso não falo só para a voa, mas no geral, então, as grandes empresas, as grandes corporações começaram a abrir mais a caixa, no caso, e a gente começou a perceber que, pô, é possível doar, obviamente, por exemplo, o que tem acontecido é cobrança por cima das doações. Legal, sei quem doou 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, sei o que, cadê? As pessoas querem ver o que acontece com esse dinheiro, que é o que a gente faz o tempo todo aqui na voa. Então, se a campanha que a gente acabou de criar, a gente soltou hoje agora de um cara que precisava comprar um triciclo elétrico para ele poder trabalhar e tal, foi dois meses atrás, ele comprou agora, então agora vamos publicar falando que ele comprou com o valor da arrecadação. Então, a gente sempre mostra o que está sendo feito e, inclusive, a gente se prepara juridicamente para, inclusive, para a pessoa da campanha ela tem que cumprir o que foi feito a campanha. Então, se a campanha é para comprar a casa, ela juridicamente tem que comprar a casa, ela não pode pegar esse dinheiro e fazer o que ela quiser. Então, a gente arruma isso tudo contratualmente justamente para não ter nenhum tipo de resíduo e para que a pessoa que doou para aquela história saiba efetivamente que aquela história vai ter o final que ela imagina. Então, a gente tem muito cuidado com isso. Entendi. E tem uma coisa também da sociedade civil entender que isso não é um papel só do governo e do Estado e nem das grandes empresas que a gente também pode se movimentar e isso, às vezes, fica meio zoado ali. O povo, a gente sempre acha que o outro tem que criar a vaquinha para a gente começar a dar o dinheiro porque eu já estou dando dinheiro e ainda tenho que criar a vaquinha. Tem uma coisa de fortalecimento de sociedade que é a filantropia e a responsabilidade social traz para a gente entender quem a gente é. E eu acho que a gente não sabe muito bem quem a gente é. A gente tem uma mania horrorosa de terceirizar a culpa das coisas. Então, a gente sempre culpa alguém, a gente sempre culpa o governo, a gente sempre culpa o vizinho, a gente sempre culpa não sei quem e não faz. Porque é mais confortável você falar sempre que é por causa de alguma coisa e não por você. Então, quando alguém fala lá nos comentários diz, ah, eu estou querendo ajudar mas eu não sei se eu achar uma instituição para ajudar e não sei o que, eu já respondo na hora e falo, olha, você não está querendo ajudar. Você está só evitando a desculpa. Se quiser se ajudar mesmo você pegava um saco de feijão, comprava uma cesta básica, descia na sua rua e dava para a primeira pessoa e você não faz. Então, existe uma terceirização da culpa que é uma mania horrorosa que a gente tem, eu não sei de onde vem isso, de sempre ser o outro. Então, aqui no Razões mesmo, as pessoas nos marcam nas histórias e falam, não, vocês têm que fazer uma campanha. Não, vocês podem fazer também, gente, abre lá no Vaquinha e doem, está tudo bem. A gente não é o Salvador da Pátria e nem quer ser, a gente nem quer ter esse cargo. Eu adoro isso, esses caras na internet que dizem, você tem que falar sobre isso, às vezes acontece aqui também. Eu não tenho nada, eu não sou obrigado a nada, imagina. É a cultura da obrigação, eu estou rindo para caramba. porque aquela grande atriz, eu esqueci o nome dela, Maria alguma coisa, que era a moça, a senhora do Tapa da Pantera, ela morreu essa semana, Maria Elisa Vergueiro, ela morreu essa semana e ela disse uma vez numa entrevista, no Provocações, dizendo que quando ela ficou famosa no YouTube, ela encontrava as pessoas na rua e dizia, as pessoas diziam, você tem que fazer um segundo vídeo, eu não quero. que é justamente isso, você tem que criar outra campanha, você tem que falar sobre tal coisa, eu não quero. Eu falo o que eu quiser, eu falo. É a ditadura. Exato, vira uma imposição, vocês têm que fazer uma campanha, a gente não tem que fazer nada, vocês podem fazer aí também, fiquem tranquilos, vai ter campanha, vai ter história para todo mundo. E para terminar, para a gente já ir para aqui para os finalmentes, você acha que a gente vai sair, Vicente, dessa pandemia, mas entendendo que a gente precisa ajudar o outro para também se ajudar, ou a gente vai sair mais preocupado com os nossos centavos porque vem aí uma grande crise econômica que vamos ter que nos preocupar? Você acha que vamos ficar mais coletivos ou mais individualistas? Boa pergunta. É uma coisa que eu não tenho uma resposta ainda muito estabelecida, mas o que eu posso falar é dentro do meu universo. Então, a gente vê que das pessoas que a gente trata, das razões que a gente conversa, as pessoas estavam já abertas e elas continuam abertas a ajudar. Eu acho que elas entenderam que dá para fazer individualmente coisas porque eu acho que é assim que começa e a gente sempre valoriza mais que nunca as ações individuais porque novamente, porque se a gente só for esperar que seja todas as pessoas do meu prédio vamos lá, vamos ajudar, vamos chamar a minha equipe de trabalho para ajudar. Se eu for sempre esperar que o outro faça também, isso não faz sentido. então a gente valoriza as ações individuais. Eu não sei se isso vai ser para valorizar o coletivo, vai ser para valorizar o indivíduo, mas eu valorizo a ação de cada um. Se cada um continuar fazendo o que está fazendo no momento para ajudar a pessoa do lado, eu acredito que a gente já tem um bom caminho aí. Sobre a parte econômica, também não sei o que vai acontecer. Mas só para a gente terminar a última pergunta, eu juro, a gente acreditou durante muito tempo que a tecnologia deixa a gente cada vez mais olhando para si mesmo, que é a lógica do selfie, você olha só para você e por aí vai. Mas de certa forma, tanto Vaquinha, quanto Voa, quanto tantas outras plataformas, o mesmo Gabriel Pinheiro aqui, que é um do fundador do Seja Igual, que é um cashback social, são frutos, e o trabalho mesmo do Razões é fruto desse mundo da tecnologia, que permitiu que a gente construísse pontes com gente jamais que a gente tinha a chance de encontrar ou ter ideia de problemas. se o mundo fica tecnológico, tem chance também de ficar melhor, só depende da gente, mais ou menos por aí. Eu não tenho dúvida, eu acho que a tecnologia veio para cortar uns atalhos gigantescos de reverberação, imagina, é inimaginável que há 30 anos atrás a gente tivesse essa quantidade de disseminação de coisas boas, de coisas acontecendo, e a gente ficaria só informado pela TV, por exemplo, olha que privilégio a gente tem de conseguir questionar as coisas que são faladas, de conversar com outras pessoas sobre isso, isso é a tecnologia que permite, então a gente conversar com pessoas em outros lugares, a gente poder doar, a gente poder comprar, a gente poder fazer tanta coisa, eu acho que a pandemia também serviu para mostrar que a tecnologia ela é uma facilitadora, eu não acho que ela seja uma individual, sempre vai ter a culpa de alguém, nos anos 70 era a TV, nos anos 50 era o rádio, sempre vai ter alguém para falar que a culpa é de alguém, do veículo que está deixando individual, eu não acredito não, eu acho que novamente a gente tem que puxar a sardinha para o indivíduo, ele que tome conta das suas ações e se, eu não acho que a tecnologia deixa as pessoas mais antissociáveis, eu acho que elas só usufruem do que precisam e cada um faz o que vai bem entender e faz da melhor forma. Putz, Vicente, muito obrigado, eu sei que você está mega corrido, obrigado por ter arrumado esse tempinho na agenda para a gente conversar, queria agradecer demais e falar para todo mundo aqui que vai assistir essa live depois e está assistindo a gente agora, para seguir o Vicente Carvalho e também o Razões e o Voa, com dois A's. Isso, Porque a gente cada vez mais vai ter que ajudar o outro para poder se ajudar, eu acho que esse é que é o ponto fundamental, obrigado demais. Imagina, obrigado a você, desculpa aí também a loucura e rapidez, a gente está com frenesia aqui e resolvendo os tempinhos, mas tudo certo, faz parte também. Obrigado, obrigado, olha aí, obrigado, prazer. Um abraço lá cada vez mais aí, cada vez mais alto. Um abração, obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Gente, que maravilha esse papo com o Vicente, adorei esse papo com o Vicente, o troço está carregando, voltei, adorei esse papo com o Vicente, Marina Brito diz que as pessoas se acomodam em só consumir e não tomam iniciativa, é verdade, mas ainda bem que tem iniciativas como essa, como o do Vicente, por aqui, para ajudar isso. Hoje não volto mais não, Camila Bordão, não tem mais hoje live não, negócio de live não, agora só na segunda-feira, é verdade? É isso mesmo? Só na segunda-feira? Parece que é só na segunda-feira, hoje não tem mais live, não volto mais hoje, a gente se encontra por aqui. Falei hoje na CBN, quem quiser vai ser enviado na newsletter de Camila Bordão hoje ainda. E é isso, é isso. Obrigado, 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 tchau, tchau e até mais. Beijo.